Olá, está começando Conexões dessa quinta, dia 8 de dezembro. Hoje o nosso principal tema são as cotas nos concursos públicos, principalmente nos concursos para professor em universidades federais. Mas antes de tratar sobre esse tema, eu vou me apresentar. Eu sou a Camila Maia, apresentadora e jornalista, sou uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, tenho olhos também escuros, estou sentada numa redação da TVUFG e visto uma roupa floral. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, ele é integrante do LabTAV. O Diogo é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castelhos. Muito obrigada, Diogo, pela sua presença aqui hoje. Bom, para a gente começar o programa, a gente fala sobre inclusão digital ou melhor, exclusão digital. No ano passado, 28 milhões de brasileiros que têm acima de 10 anos não acessaram a internet. Essa quantidade equivale à população da Venezuela. Para quase metade dessas pessoas, o principal motivo para não usar a internet é que elas não sabem como usar a rede. O segundo motivo mais comentado pelos brasileiros para não acessar a internet é a falta de endereço. O terceiro e último motivo é o alto custo do serviço, ou seja, a internet é cara para grande parte da população. do professor. Essas informações foram coletadas pela PNAD contínua do IBGE, que analisou os dados de acesso à tecnologia no quarto trimestre do ano passado. E um dado ainda mais preocupante, na educação, a internet é um privilégio ainda maior. Para cada aluno da rede pública de ensino que acessou a rede pelo computador, havia dois estudantes da rede privada, ou seja, o dobro de estudantes da rede privada acessam a internet em comparação com os alunos da rede pública. Pensar que a gente passou aí dois anos com aulas híbridas ou remotas e como isso, né, deve ter afetado a educação de quem estuda na rede pública. E aí, falando de educação, tem uma dica para você que quer fazer cursos tecnológicos, de capacitação. As escolas do futuro de Goiás oferecem cursos técnicos nas áreas de tecnologia, marketing e empreendedorismo. São 655 oportunidades divididas nas modalidades presencial e educação à distância. Qualquer pessoa que tenha mais de 16 anos e que tenha um ensino fundamental completo, pode se inscrever. Os interessados têm até o dia 3 de janeiro de 2023 para fazer a inscrição. E ela deve ser feita pelo site efg.org.br. Efg.org.br. Se você, como a gente disse na nota anterior, tem dificuldade de acessar a internet, não tem acesso à internet facilitada, pode fazer sua inscrição presencialmente nas secretarias das unidades das escolas do futuro, que ficam em Goiânia, em Aparecida de Goiânia e em Santo Antônio do Descoberto. E esses cursos que eu falei na área de marketing, tecnologia e empreendedorismo são gratuitos. e as escolas oferecem todos os materiais necessários para que você faça o curso. E também está aberto o período de inscrição nas matrículas no 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino de Aparecida de Goiânia. Os interessados devem acessar o site aparecida.go.gov.br. Aparecida.go.gov.br. Ou então, baixar o aplicativo Matrícula Aparecida. Matrícula Aparecida. Na hora de fazer a inscrição, é necessário que os pais ou os responsáveis tenham um endereço completo com CEP, além do CPF, preferencialmente do estudante que vai ser matriculado. Além disso, na hora de se inscrever, é necessário informar o nome da mãe. E se a família for beneficiária do programa Bolsa Família do Governo Federal, é preciso informar o número do cartão do benefício. Os moradores que tiverem dificuldades também de acesso à internet, podem solicitar auxílio para fazer essa inscrição, né? Indo presencialmente às secretarias das escolas de Aparecida de Goiânia, da rede municipal de Aparecida de Goiânia, no horário das 8 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Bom, no próximo bloco, a gente tem uma entrevista super esclarecedora sobre as cotas em concursos públicos no Brasil. Principalmente sobre a aplicação da reserva de vagas para pessoas pretas e pardas nos concursos direcionados a professores em instituições federais de ensino superior. Então, continue acompanhando a gente para entender um pouco mais sobre esse assunto. Você pode conferir o Conexões em vários canais. Pelas nossas redes sociais, a transmissão ocorre no YouTube, na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, 21 da NET Goiânia. Além disso, você pode também conversar com a gente, acompanhar o nosso conteúdo nas redes sociais e, claro, mandar mensagem no nosso WhatsApp. Vou te falar o número agora. É o 6299181406. 6299181406. Se quiser tirar uma foto, o número está aparecendo aqui embaixo na tela. Então, participe do... Ops! Participe do Conexões. Mande a sua sugestão de pauta, seu elogio, sua crítica, tanto pelo WhatsApp quanto as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com Conexões de hoje. Nós contamos com a presença do Diogo Marques, que faz a interpretação para Libras. E, neste bloco, vamos tratar do assunto principal do programa dessa quinta-feira. Em 2014, foi criada uma lei para que os concursos públicos federais reservassem ao menos 20% das vagas para pessoas negras, pardas e indígenas. Essa reserva de vaga se aplica sempre que o número de vagas oferecidas no concurso público for igual ou superior a três. Apesar de já ter quase uma década de existência, há ainda pessoas que têm contestado judicialmente a aplicação da reserva de vaga em concursos para cargos de professor de universidades federais, de instituições de ensino superior públicas. E, por isso, nós decidimos falar sobre esse tema hoje e explicar para você como funcionam as vagas destinadas às cotas nos concursos públicos e à especificidade dos concursos para professores nas universidades e institutos federais. E, para fazer essa explicação, eu conto com a presença do Onésio Amaral, que é procurador da República e que foi professor aqui da UFG. Foi professor nas áreas de Direito Constitucional e Direitos Humanos. Muito obrigada pela sua presença, Onésio. É uma honra ter você aqui conosco e peço que você se apresente, faça uma descrição física para o nosso público. Obrigado, Camila. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos veem. Eu sou o Onésio Amaral, sou branco, de cabelos castanhos escuros e de olhos castanhos. Estou vestido com a camisa branca e com a gravata roxa. Muito obrigada, Onésio. É de mais ou menos 1,80m. Tá certo. Muito obrigada pela descrição. E, para a gente começar, de uma forma bem simples para quem não tem esse conhecimento a respeito das cotas nos concursos públicos. Como que elas funcionam? Eu citei a lei de 2014, mas o senhor poderia explicar um pouquinho melhor para a gente? Pensando, primeiro, numa forma mais geral. Concursos públicos de maneira geral. Certo. Camila, é interessante a gente observar, antes da lei de concurso público, só um detalhe. Por volta de 2004, 2003, algumas universidades, a UNB, a UNEB Estadual da Bahia, a UERJ no Rio de Janeiro, criaram cotas raciais. O único critério para adentrar nessas cotas era o critério de cor, raça-cor. E, no caso da UNB, essas cotas foram questionadas, elas foram parar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, a unanimidade, declarou que as cotas raciais, tanto no ingresso quanto na permanência. O que é a permanência? Vantagem no bandejão, vantagem e prioridade nos projetos de pesquisa, nas bolsas, na moradia estudantil, eram constitucionais. Não só eram constitucionais, como elas incentivavam e privilegiavam o critério da igualdade como diferença, que nós chamamos de igualdade material. Elas davam oportunidades iguais. Porque as pessoas, óbvio, nascem diferentes, nascem iguais em direitos, mas elas têm uma compreensão física, uma cultura, uma condição socioeconômica completamente diferente umas às outras. Então, o direito busca essa igualdade. Lá em 2012, essa ação foi julgada, começou lá em 2004, 2003, e a ação foi julgada em abril de 2012. Em agosto de 2012, nós tivemos a Lei 12.711, que estabeleceu as cotas para o acesso na graduação. Porque, no Brasil, essas cotas para o acesso à graduação acabou sendo a mãe de todas as iniciativas. Após essas iniciativas das universidades, por regulamentações internas baseadas na sua autonomia, que são decisões válidas, constitucionais, conforme decidiu o Supremo a unanimidade, nós tivemos a Lei 12.711. E, a partir dela, todo um outro conjunto. Então, a Lei dos Concursos Públicos, cuja base está lá, e também no Estatuto da Igualdade Racial, é a Lei 12.990, de 2014, ou seja, dois anos depois da Lei de Cotas no acesso à graduação. E a Lei de Cotas no acesso à graduação acabou sendo uma cota social, porque é uma cota para a escola pública, com subcotas, com renda e com a questão da raça, cor, etnia. E as cotas para o concurso público, seguindo aquele primeiro critério, elas não envolvem renda, elas são apenas cotas étnico-raciais, ou seja, para as pessoas pretas e pardas. Há também cotas nos concursos para indígenas, alguns concursos fazem cotas para pessoas trans, ou outros segmentos, e também nós temos as cotas das pessoas portadoras de necessidades especiais. Professor, e nesse caso, pelo que até se deu aqui no começo, deve haver reserva de pelo menos 20% acima de três vagas. Então, se um órgão lança um concurso com três vagas ou mais, ele deve reservar pelo menos 20% para essa população, de pretos e pardos. Então, há uma... Como é que isso funciona na prática? Dá para explicar para a gente? Sim. O órgão... O que acontece? Nós não acabamos não tendo, Camila, uma certa uniformização em todos esses concursos. E há um detalhe também. A lei de cotas, ela vem regulamentar o princípio constitucional da igualdade no acesso aos cargos públicos. Igualdade, garantindo igualdade de oportunidades para uma população que foi historicamente alijada, proibida de estudar na lei, não houve proibida de ter acesso a terras e uma série de outros detalhes. Nós temos que lembrar que no Brasil, com a chegada dos portugueses aqui em 1500, nós estamos em 2022, então, 522 anos, desses 522, quase 400, quatro séculos foram de escravidão formal, formal, no papel, sem falar nas questões fáticas, porque a escravidão não terminou no dia 13 de maio de 1888, embora tivesse sido formalmente a abolição. A gente sabe dos processos que o direito é uma luta por implementação. Então, nós temos um... Basta pegar as estatísticas que nós vamos ver uma ampla desvantagem nas mais diversas áreas para a população negra. Então, não é o direito ou a lei que separa as pessoas, é a sociedade que racializa as pessoas, que faz esse tipo de separação, como paga menos as mulheres, como há uma série de preconceitos contra as mulheres, contra a população LGBTQI a mais, enfim. Mas, no nosso caso aqui, a questão é étnico-racial. E aí o direito olha para essa diferenciação social e tenta reequilibrar o jogo. Então, ele fala do concurso das três vagas, né? Mas o que acontece? Os órgãos, por autonomia própria, já poderiam criar cotas independente de nós termos as três vagas. E quando nós temos três vagas também, é muito comum que eu imagino que o candidato cotista vai ser chamado na terceira vaga ou na quarta. Não é obrigatório isso. Ele pode ser chamado na primeira vaga. Até porque, se a cota para aquele concurso, o objetivo é igualdade de oportunidades, o objetivo é aumentar a representatividade também daquele segmento populacional naquela instituição, nada que é majoritariamente composto por pessoas brancas, basta nós vermos aí o Congresso Nacional, os tribunais, o Ministério Público, os professores universitários, em especial as cúpulas das universidades, nada impede que eu chame esse cotista, inclusive na primeira vaga. Então, mas seguindo o parâmetro mais básico, a interpretação mais tradicional, havendo as vagas lá naquele mínimo, nós vamos chamar essas... nós vamos criar a vaga para cotista. Agora, é preciso destacar um aspecto muito importante. Em determinadas áreas do conhecimento, para determinados cargos, não faz sentido que eu tenha três vagas. Então, por exemplo, nós temos médicos dos tribunais regionais do trabalho. O de Goiás é o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região. Nós temos, às vezes, médicos no Senado, há concurso, e esse concurso geralmente tem uma vaga. Eu não vou ter três médicos no Senado para atender os senadores, eu não vou ter três enfermeiros, eu provavelmente não vou ter três engenheiros mecânicos, que, como tem o Tribunal Regional do Trabalho aí, por exemplo, poderia ter o TJ, eu não conheço pessoalmente o Tribunal do Trabalho, eu estou dizendo que são exemplos concretos que eu conheço, né? Mas, certamente, o TJ de Goiás ou o Ministério Público não faz. É necessário, às vezes, um profissional desse, para acompanhar as obras, para acompanhar a manutenção predial, mas não é necessário que eu tenha três. Então, se nós formos pensar que eu só posso ter a vaga de cotas, quando eu tiver três vagas, em algumas áreas nós nunca teremos. E isso não é constitucional. Então, nada impede que, mesmo com uma única vaga, esta vaga seja ofertada para o público cotista. Ou seja, eu abro tanto para cotista quanto para ampla concorrência, porque eu não sei se a pessoa cotista, se algum cotista se inscreverá, e se essa pessoa que se inscrever, se ela irá ser aprovada ou não, ou mesmo sendo aprovada, se ela irá assumir ou não. Então, eu abro tanto para a cota quanto para ampla concorrência. Mas, nesse caso, sendo essa vaga destinada às cotas, havendo algum cotista aprovado, ele será ocupante da vaga, independente de ter ficado na primeira, ou na segunda, ou na quinta posição. A vaga está reservada para cotas, e sendo aprovado, nesse caso, que aí eu garanto também o princípio da praticidade do concurso, para que aquele concurso também não venha a ser prejudicado, caso nenhum cotista apareça, ou não seja aprovado, ou não assumir o caso. Professor, o senhor tocou num ponto muito importante para essa conversa aqui de hoje, que é para tentar explicar como é que funciona esse sistema de vagas, no caso, de reserva de vagas, perdão, no caso das instituições federais de ensino. Por exemplo, nas universidades federais. Como o senhor citou, quando há um concurso para professor, há apenas uma vaga, que é uma vaga para uma disciplina específica, não há necessidade de mais de uma vaga para uma mesma disciplina. Então, nesse caso, as cotas para os concursos, para professor nas universidades federais, se encaixam no que o senhor disse. É possível que haja uma reserva de vagas, mesmo que não haja três vagas, como não seria possível, e como é que isso funciona nas universidades? Cada uma vai estabelecer um método, cada uma vai colocar em votação um sistema. O senhor consegue explicar para a gente um pouquinho? Camila, não é possível. É obrigatório. É mais do que possível. É obrigatório. É obrigatório por quê? Porque a lei se cumpre. E a lei determina que eu tenha 20% de reservas para as vagas. É claro que, quando eu tenho uma única vaga, e aí, como aplicar? Mas nós não podemos ter um modo de aplicação da lei na qual ela nunca é aplicada. Ou seja, a finalidade para a qual ela existiu nunca ocorre. Então, nós precisamos buscar formas de compatibilizar a aplicação da lei com outras questões fáticas, como o número de vagas, como a necessidade da universidade, etc. Como é que isso é feito? Ninguém está inventando a roda. Muitas vezes, as interpretações, as pessoas se colocam contra a criação de vagas departamentalizadas, vagas para... Por exemplo, no curso de Direito, onde eu fui professor aí, quando eu fiz o concurso, nós tínhamos 10 vagas. Mas eu concorri em 10 vagas? Não. Nós tínhamos 10 vagas, uma para cada área. Uma para penal, uma para civil, uma para administrativo, uma para funcional, uma para direito processual. E você até podia se inscrever, mas os concursos eram no mesmo horário e eram áreas distintas. Ou seja, apesar de ter 10 vagas, eram 10 concursos. Cada concurso para uma única vaga. Você concorriu uma única vaga. E assim acontece na biologia. Não é que eu não tenho 10 vagas de biologia. É que eu tenho biologia vegetal, biologia, sei lá, dos animais, e por aí vai. Então, você vai... Até a biologia das formigas, dos insetos, você tem um grau de especialização, às vezes, muito grande. Isso até gera discussões judiciais por vezes. E a forma de compatibilizar isso, existem várias. Nós não precisamos inventar a roda. Eu vou citar dois modelos clássicos que têm sido usados. Nós temos um modelo que é utilizado aqui em Uberlândia, que veio da Universidade Federal de Láfras, onde nós agrupamos as vagas e lançamos as vagas para concurso. Então, eu lanço lá 10 vagas, uma na engenharia, outra no direito, outra na medicina, outra na biologia. Todas as vagas são para cotistas e, ao mesmo tempo, não são. Então, tendo 10 vagas, eu reservo 20 vagas para... Desculpa, 2 vagas para cotistas, 20%. 10 vagas, 2 vagas para cotistas. Quais 2 vagas? A do direito, a da medicina, a da engenharia, a da pedagogia? Não sei. Os 10 candidatos, os 10 concursos são realizados. Eu analiso os 10 cotistas que fizeram as provas, os 10 concursos, e os dois melhores em nota são aprovados dentro das cotas. Então, eu escolho entre os 10. Ou seja, todas as vagas são para cotistas. Então, desde que eu tenho os dois cotistas, eu cumpro o requisito porque eu consigo colocar, no mínimo, 20% de cotistas para dentro da universidade. Então, criou-se um ranking, inclusive com a questão de diferenciação das notas. As notas nas ciências exatas costumam ser menores do que as notas nas ciências sociais. Então, foi criado um parâmetro de equiparação dessas notas e eu faço um ranqueamento entre todos os cotistas. Mas, enfim, mesmo tendo uma única vaga, respeitando a ideia de especialização, de departamentalização, de aprofundamento de pesquisa, que é típico da universidade, eu ainda consigo cumprir a norma e, em havendo dois cotistas aprovados dentro dessas 10 vagas, eles ocuparão a... Porque eu pego os dois com maiores notas e naqueles concursos é a cota. E aí, nos outros, eu chamo a ampla concorrência. Está certo? O senhor disse que ia citar dois exemplos, não é, professor? Qual que é o outro? Esse é um. O outro é o modelo da UFOP, da Federal de Ouro Preto. Qual que é o modelo da UFOP? Eu pego as mesmas 10 vagas e, antes de haver o concurso, eu sorteio. Olha, a primeira... São duas vagas de cotas. Então, a vaga de cotas vai para Medicina e vai para Direito. Só que eu escalono todos os 10 cursos. Até se não tiver Medicina, cotista inscrito ou aprovado em Medicina, então, eu vou ter mais... Eu vou descer mais um curso. Eu vou para Engenharia. Não tendo na Engenharia ou não tendo no Direito, eu vou para a Pedagogia. Então, eu escalo as 10, de modo que, se eu tiver dois cotistas inscritos entre as 10 vagas de 10 áreas diferentes, ou, às vezes, duas vagas na mesma área, duas vagas no Direito, Direito Penal, Direito Civil, não importa, eu tenho... Eu consigo colocar esses... Eu consigo dar posse, nomear esses dois cotistas, pelo menos. É preciso lembrar uma outra questão, Camila, importante aqui. A cota, qualquer que seja a definição, cota, reserva de vaga, etc., ela é uma vantagem competitiva, ela é um benefício competitivo em razão da desigualdade social e racial, em especial, histórica, que o nosso país tem. Isso já está legislado. Isso não é mais uma questão de discutir. Tudo pode ser discutido, mas está legislado. A lei se cumpre. Nós estamos agora cumprindo. Se não gosta da lei ou se a lei deve ser aperfeiçoada, é o Congresso quem deve fazer isso. A lei agora deve ser aplicada. Aliás, tem 10 anos que nós ficamos criando subterfúgios para não aplicar. Mas esses 20% que foram previstos lá é um mínimo. Por quê? Porque a nossa população preta e parda tem 56% de representatividade na sociedade. São 56% dos membros da sociedade. Assim como as mulheres, são 52%. E nós temos cota de 30% para as mulheres nas eleições, nas candidaturas, por exemplo. Não nas que vão ser eleitas, mas na concorrência. Tem que reservar 30% das vagas dos candidatos para candidatos nos partidos. Então, aquilo é um mínimo. Da mesma forma, eu tenho 56% da população negra e um mínimo de 20% de cota. Agora, observe. Se nós temos uma vantagem competitiva para um determinado grupo, é natural, não é obrigatório que a pessoa que preenche os requisitos se inscreva como cotista, mas é natural que a pessoa que preenche os requisitos tente se utilizar daquele benefício, se utilize daquele benefício. Então, se nós tivermos sempre só as vagas para cotistas e os cotistas mesmo aprovados em primeiro lugar ou dentro das vagas de ampla concorrência, não forem destacados dessa lista para a lista de ampla concorrência, aquele mínimo que é piso, que nós chamamos um piso das cotas de 20%, ele vai acabar sendo teto, porque eu vou ter a imensa maioria, para não falar a totalidade, das pessoas que fazem direito às cotas se inscrevendo nas cotas e o máximo que eu tenho de cotas são 20%. Aquilo ali é mínimo, eu posso pôr 20%, 30%, 35%, as universidades, algumas, inclusive a UNB, nossa vizinha aqui da UFG, no Estado, vizinho aqui, está discutindo agora de novo de retomar para além das cotas de escola pública com recorte racial, cotas puramente raciais que já foram declaradas constitucionais, vamos lembrar, inclusive, em face de resolução da própria UNB, mas 5% estão discutindo lá. Então, eu tenho que chamar para outra lista para que isso não vire piso, desculpa, não vire teto, seja o piso, seja o mínimo de inclusão. Professor, uma questão que eu não sei se a gente vai conseguir debatê-la como deveria, porque o tempo de TV é curto, mas um dos motivadores desse programa é porque tem aumentado o número de judicialização desses concursos, pessoas que não se conformam com a reserva de vagas e buscam a justiça, há casos em que o cotista que deveria ser nomeado para a vaga não é, é nomeado o outro candidato, enfim, gostaria que o senhor falasse um pouco disso, isso pode enfraquecer a aplicação dessa lei? E o senhor disse, a lei deve ser cumprida, como que o judiciário deve interpretar essa lei de cotas para que também não incorra numa injustiça, para que a lei deixe de ser cumprida e tenha ganho de causa alguém que não deveria estar acessando essa vaga? Camila, você está me vendo, você pediu para que eu fizesse minha autodescrição no início desse programa, e eu me autodescrevi, obviamente, como uma pessoa branca, porque eu sou branco, eu vou dizer isso, estou dizendo isso aqui, porque nós temos uma certa, como diz o professor Rodrigo Ednilson, da UFMG, nós temos uma certa idealização do que é a pessoa branca, achamos que branca é aquela pele extremamente clara, a alva quase transparente, europeia, e nem todo europeu tem aqueles traços físicos e de cor, de etnia, então nós temos uma pessoa extremamente branca, extremamente branca, de olhos claros, de cabelos claros, e essa sim seria uma pessoa branca, não, não é só essa pessoa que é uma pessoa lida pela sociedade brasileira como branca, assim como a pessoa preta, ou seja, negro, de cor preta, de cor parda, a pessoa negra não é apenas preta, não é apenas aquela que tem uma pele retinta de melanina muito forte, escurecida, nós temos também uma gradação disso, inclusive em outros países, nem se faz essa diferença do pardo, a questão do pardo aqui no Brasil, ela remete a um certo preconceito, aquela tentativa formal, isso está em documentos, é uma política pública que o Estado brasileiro teve logo após a abolição da escravidão, e no início lá da, com a imigração europeia, com a tentativa de embranquecer a população, isso está nos documentos, registrados, documentos oficiais nos livros históricos, por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos, nós tivemos essa política de branqueamento, e as nossas instituições são eminentemente brancas e desconhecem por completo, ou seja, falta o que nós chamamos de letramento racial, essas questões, as questões raciais. Aliás, as pessoas brancas não costumam se ver como raça. Quando nós falamos de raça ou de etnia, raça é... Ah, então vamos falar de pessoas negras, vamos falar de asiáticos, vamos falar de indígenas, eu também sou homem. Então, o que acontece? Quando nós falamos olha, vamos tratar de questões de gênero? Ah, tá. Vamos tratar de questões de mulheres. Homem não é gênero. Branco não é raça, não é etnia. Não se vê. Ele se coloca como padrão universal. E eu sou branco e sou homem. Então, não estou falando contra os brancos e contra os homens. Eu estou fazendo uma constatação. E se nós queremos uma sociedade igualitária, nós precisamos de perceber isso e tematizar. Aliás, as pessoas brancas e os homens se sentem profundamente incomodados, até agredidos. Não, estou sendo agredido, nós queremos dividir o país, etc. Por quê? Porque aqueles grupos, as mulheres, os homossexuais, eu como heterossexual, também posso andar de mão dada com a minha esposa, com a minha namorada, que todo mundo vai achar normal. Se eu andar de mãos dadas com meu pai, como aconteceu em São Paulo, um pai mais velho, um filho pouco mais novo do que eu, eles foram agredidos, confundidos com o casal homossexual. E casais homossexuais não devem ser agredidos quando andam de mãos dadas na rua como qualquer outro. Só que como nós, héteros, homens e brancos, não passamos por essa situação, não sofremos essa situação no nosso cotidiano, nas coisas mais simples, até aquelas mais complexas, nós não nos damos conta disso. E essa estrutura com homens, com brancos, tem lá o enso do judiciário do CNJ, feito em 2018. Na imensa maioria composta por homens brancos, nós temos 38% de juízas, mas na base, quando eu vou subindo para desembargador, para os cargos de tribunais superiores, esse número diminui bastante. E eminentemente brancos, mais de 80%. 18% se dizem pardos, e 2% negros, se eu não me engano, mas eu duvido que sejam 18% de pardos mesmo, porque o que que o pardo pensa? Como eu não sou branco e europeu, isso eu já vi aqui com os alunos, já vi até com os juízes aqui, não estou dizendo que são todos lá da pesquisa, mas como falta esse letramento, como meu pai é branco, minha mãe não é branca, minha mãe é parda, é negra, etc., então eu sou pardo. Não, pardo não é isso. Pardo é a pessoa que, embora tenha a pele um pouco mais clara do que aquela que tem a pele retinta, tem os demais traços negróides, que é o termo técnico. O que são traços negróides? É o cabelo crespo, não é ondulado. A Brooksfield, se eu não me engano, lá na Lagoa Azul, clássico da Sessão da Tarde da nossa época, eu entrego à minha idade, tinha o cabelo ondulado. Ninguém vai falar que ela é negra. Angelina Jolie tem os lábios grossos ou carnudos. Ninguém vai falar que a Angelina Jolie é negra. E não é no Brasil, é na Europa, ela não é tratada como negra. Então, não é um... Há o nariz, o nariz é a base, a base alargada, não é o nariz grande. O nariz grande tem o eu, que vos falo, e não sou tratado como uma pessoa negra em nenhum lugar que eu estou no Brasil. Posso ser tratado como latino nos Estados Unidos, como já fui, posso ser tratado como nordestino aqui no Brasil, como uma série de outras... Mas negro eu não vou ser, porque eu não apresento essas características na minha pele. Então, é muito fácil saber. Então, o que nós temos, alguns vão chamar, é de afroconveniência, pessoas tentando ocupar essas vagas. Eu estou tentando raciocinar aqui, Camila, agora eu sintetizo para concluir. E o judiciário, que infelizmente não tem esse letramento, que só quer acertar, o Ministério Público, a advocacia, o sistema de justiça como um todo, acaba, olha, mas ele acha, ele se sente... Se eu me sentir asiático, é claro que a identidade de uma pessoa, ela parte primeiro dela, mas isso não é suficiente. O nosso próprio nome, que é a coisa que a gente tem de mais individual, as pessoas brigam para deixar o nome em prédios, na posteridade, em pontes, a gente fala até de nepotismo com isso, para doar nome para a biblioteca, como a gente vê em São Paulo, mas aconteceu aqui na USP também, inclusive com briga judicial, vou deixar minha herança, mas eu quero meu nome na biblioteca, porque é algo que nos identifica. O próprio nome não é dado por nós, é dado por terceiros. O nome de batismo é dado por outros, mas, às vezes, nós temos apelido, que é o como os outros nos designam, tão forte, que nós não conseguimos nos lembrar dele. nós acabamos sendo chamados por aquele outro apelido, que é como a sociedade nos reconhece. Agora, esse reconhecimento não pode ser algo absolutamente individualista, onde eu quero atribuir um caráter absoluto ao meu entendimento, em detrimento do entendimento da sociedade. Lembrando que o candidato é interessado naquela decisão, não é porque ele é interessado que ela é errada, mas eu sou interessado em ser aprovado. A banca que está me avaliando não me conhece, ela não conhece o outro candidato aprovado, ela não está lá para me perseguir, aliás, pelo contrário, ela está lá para fiscalizar a política pública e fazer com que o beneficiário daquela política pública seja colocado para mim. E o que nós precisamos perceber, até como um indício do racismo institucional, que a gente fala e não é algo que está lá longe, é que está aqui entranhado na gente, porque nós somos educados nessa sociedade racista, e por mais que exerçamos nosso poder de crítica, nós absorvemos isso em grande medida, é o seguinte, o judiciário não é banca de concurso, isso está lá, é sumulado já, o judiciário não é banca de concurso, o que isso quer dizer? O judiciário não interfere nas decisões de banca de concurso. Então, se eu tenho um concurso a professor, eu tenho, geralmente, três membros, eu fui banca de concurso aí no FG e me submeti à banca aí no FG, como me submeti à banca em outros lugares. Professor, vou testar, acredito, para o senhor concluir, infelizmente, o tempo está acabando. Vota um candidato, outros dois professores votam no outro, no candidato B, o principal professor, mais antigo, queria, acha que o A foi melhor, e se a nota na soma der o candidato B, vai o B, e teve prova discursiva, teve prova didática, que tem sua subjetividade, e ninguém acha ruim disso. Agora, quando é o candidato cotista, o judiciário, o sistema de justiça, se sente no direito de se substituir à banca, que faz todo um treinamento, que tem especialização na área, que estuda temática, ou que tem membros da comunidade que militam e tem anos de trabalho naquela temática lá. Então, o que o judiciário deve fazer para seguir o mesmo parâmetro? Se abster de fazer a intervenção, a não ser que seja algo absolutamente abusivo, grosseiro, e grosseiro, que talvez sim justificasse a intervenção do judiciário, como é em outras áreas. Então, eu tenho que ter os mesmos parâmetros, eu tenho a mesma razão de decidir, tenho que seguir os mesmos parâmetros. Porque só nas cotas, não. A explicação que nos vem é talvez aquele racismo que nós não percebemos. Então, no caso, eu preciso respeitar, não sei o caso concreto, se tem algum caso concreto que você está falando, mas eu preciso respeitar. E outro, se é um bônus competitivo, ao invés de eu colocar aquela vaca só para cotista desde o início, é só cotista. Pode não se inscrever, pode se inscrever e não ser aprovado, pode se inscrever e passar em outro concurso ou por algum motivo familiar, qualquer um não tomar posse, isso acontece com mais frequência do que a gente imagina. E aí, eu penso... Então, por isso que você deixa todos se inscreverem, mas o cotista tendo a nota maior, tendo a nota mínima de aprovação, se a vaga para cotista, seja pelo modelo de sorteio ou aquele de ponderação entre os concursos, ele deve ser aprovado, nomeado e tomar posse. Está certo, professor. Eu vou ter que interromper a sua aula, acho que quem puder assistir esse programa e quem puder prestar atenção no tudo que o senhor disse vai conseguir compreender um pouco melhor e entender a importância dessa reserva de vagas nos concursos públicos também. Foi uma honra falar com o senhor, muito obrigada por todas as explicações, acredito que esse programa vai contribuir muito para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso. Eu que agradeço. Eu te peço para não sair daí, que daqui a pouco a gente traz dicas de eventos culturais para você. Obrigada. Esse é o último bloco do Conexões desta quinta-feira. Nós continuamos a contar com a interpretação para Libras feita pelo Diogo Marques, integrante do LabTAF. Para encerrar o nosso programa, como sempre, eu tenho algumas dicas de eventos culturais, acessíveis, gratuitos, para que você possa curtir esse final da semana. O primeiro evento é a exposição Chamariz, do designer Leandro Araújo, que está aberta à visitação até o dia 20 desse mês. O artista se inspirou em uma poesia de Manuel de Barros e combinou arte e tecnologia em uma instalação física com projeção de imagens e sons. Leandro coletou esses registros visuais e sonoros e utilizou programas de computador que foram desenvolvidos por ele mesmo para gerar diferentes texturas, cores e ruídos. A exposição é gratuita e fica aberta de segunda a sábado no IFG Campus Goiânia, que fica no setor central, facinho de encontrar. Uma outra dica é sobre teatro e democracia. O Pontão de Cultura Cidade Livre realiza até o dia 13 de dezembro a 5ª Mostra Latino-Americana Internacional de Teatro Comunitário. Essa edição tem como tema principal o direito a uma infância digna e as infinitas reflexões a partir da arte. Serão exibidos 19 espetáculos, 5 deles internacionais. Também serão oferecidas oficinas cênicas com arte-educadores de países como Bolívia, Chile, Equador, Colômbia e México. O evento é totalmente gratuito e tem atividades virtuais e presenciais. As apresentações presenciais acontecem no Teatro Cidade Livre, lá em Aparecida de Goiânia. Para finalizar, uma dica para quem gosta de cinema. Até domingo, você pode conferir a 14ª Mostra que se chama Crash, Mostra Internacional de Cinema Fantástico. A programação é toda gratuita e inclui a exibição de mais de 90 filmes entre ficção científica, fantasia e terror. Além disso, tem mostras competitivas de longas e curtas metragens, debates e lançamento de livros. A classificação indicativa dos filmes é de 18 anos. E a mostra ocorre no Cine Cultura, que fica no Centro Cultural Maria Tateles, bem no meio da Praça Cívica. Para conferir a programação e saber um pouco mais sobre a Crash, você pode acessar o site mostracrash.com mostracrash.com Bom, e é com essas dicas que eu finalizo o programa de hoje. Te desejo um ótimo final de tarde. Te espero na próxima quinta-feira, quatro e meia da tarde, com mais um Ronexense. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho